Nenhum cinema quer que você saiba disso. Cara, pelo amor de Deus, esse filme tá muito ruim, vamos embora. Não, tá maluco, a gente já pagou 30 reais, fica aí. A gente pode ver outro filme sem pagar ingresso nenhum, confia em mim. Se você tá falando, então bora. Fala, irmão, aquele filme que a gente tava vendo tava horrível e a gente só viu 15 minutos. Você pode dar um reembolso? Então a gente não dá reembolso, mas como você só viu 15 minutos, eu vou te deixar ver outro filme. Show, a gente pode ver o novo filme do Minha-Aranha? Ah, com certeza, claro que pode, tá aqui o ingresso. Moleque, né, que deu certo peito, como tu sabia disso? Ah, essa é fácil, é que eu sigo o que ele tem cor.